Um homem que é um protagonista que usa uma camisa Uma camisa azul Let's fucking go Let's fucking go Here we go Rockstar North Este foi o meu primeiro GTA de todo o sempre, meus amigos Ok, vamos ver Aí vamos nós Joguei o 3 mas só depois de ter jogado o Vice City Eu era bueda novo quando o Vice City saiu, meu Era bueda novo mesmo Devia ter para aí uns 8 anos talvez Era bueda novo Ganda TG, meu Como é que estás, mestre? Porra, mano, tanto trabalho só para vir aqui para o chat Jogar-se monstruoso Jogar-se monstruoso Tan tan Já chega de GTAs depois deste Acabou-se os GTAs nos joguinhos nostálgicos Este é o último, quer dizer Não é com sorte Com sorte ainda vos trago mais um O Helicóptero TG O Helicóptero TG Pois era, essa missão era tão chata, mano 2002 Deram o ano, meus amigos Grand Theft Auto Vice City Não, não vou usar cheats Não posso Não posso usar cheats Mas Este jogo era incrível, malta Eu lembro-me perfeitamente quando Da primeira vez que pus as unhas neste videojogo Que nem eu sabia Foi um namorado da minha irmã Que me cracou este jogo na altura A primeira vez que o joguei Cracou-me isto para o PC Um ex-namorado da minha irmã E deu-me Tinha 8 anos Ah pá, what the fuck? Isto foi há mil anos atrás Nem fui eu que cometi essa ilegalidade E portanto basicamente foi a partir dai E joguei horas e horas e horas e horas a fio Vocês não têm noção Eu até só, eu nem fazia missões Eu andava só tipo a explorar Eu tinha um truque que me mandava para a ultima cidade do jogo Tony Vercetti O que vamos fazer, Sonny? Nós o tratamos como um amigo E o mantemos em casa E o mantemos em casa Ok Nós estávamos falando sobre o espaço no sul, certo? Vice City É 24 caras de gordo Estas dias Os colombianos e os mexicanos A saúde Não são grandes gráficos Não é nem para aquelas garrafas de champanhe Mas é tudo drogas, Sonny Nenhuma das famílias vai tocar essa coisa O tempo está mudando As famílias não podem manter as costas voltadas Enquanto os nossos inimigos ganham as recompensas Então Então Nós enviamos alguém Para fazer o trabalho por nós E nos cortamos um bom e quieto Ok Quem é o nosso contato lá? Ken Rosenberg Como ele vai fazer o seu lixo? Nós não os precisamos Nós os cortamos em casa Nós os cortamos por cidade Dê-lhe um pouco de dinheiro para começar Ok? Dê-lhe um pouco de meses E então nós vamos lá Pai-lhe um pouco de visitas, certo? Vê-lhe como ele está Caberõezinhos Olhem os gajos a querer lixar o Tony Como é que é a Hero? Estás bem? Porque não fazem cenários como antigamente Oh Por que é que não fazem? Eu também joguei Vice City Stories E o Liberty City Stories E o Liberty City Stories Ei! Bom! Bem, eu vou lhe levar vocês ao encontro Ok? Agora, eu falo com os suplementos E eles são muito Uh... Querem fazer um relacionamento Então, uh... Se tudo vai bem Nós deveríamos, uh... Estarmos muito bem Para nós mesmos O que é... Você sabe... Ok Então... Os irmãos, ok? Um operando o negócio E o outro faz o voo Tony Vercetti Vice City Docks Puta, isto tinha uma história incrível Também Os GTAs, pá, foram sucessos absolutos Ok! Estão eles e o chopper Ok, aqui é o negócio Eles querem um intercâmbio direto Em aberto Ok? Ok? Ok! Estão eles e vamos Entendeu? 100% Pure Grade A Colombian, meu amigo Deixe-me dizer Os greens 10s e 20s Usados Eu acho que nós temos um negócio, meu amigo Deixe-me dizer Olha o Tony Olha o Tony O Tony era o único que... O Tony era o único que... Meu Deus... E os outros vés ficaram lá Vice Beach, Outside Cairns Office Ele disse Ele disse um toque Ele disse um toque O GTA e o PT Não sei o que vai acontecer O GTA e a América E vai sair do outro lugar Um segundo E o de repente Chega em meu cara Quero ver Vá em dormir O que vai fazer? Vou ficar no seu office amanhã E vamos começar a cortar essa messa Olha a pima Ok Here we go Pink blip Ah como é que eu baixo isto? Copyrights, como é que eu tiro a radio? Lembram-se Lembram-se de tirar a radio? Pode ser, já está Não, não há problema, não há problema Não há stress, isso são os juros Não há stress, isso são os juros Não há stress Não há stress Epa, por amor deus Está desligado E aí vai Ocean View Já sai, já sai Toninho Já sabemos Já tinha foto com eles sobre isso Ocean View Pá malta, oiçam E aí lembro-me também deste hotel Ok, vamos já gravar aqui Pá, absolutamente lendário isto Este menu do Vice City para mim era espetacular Passei tantas horas a jogar isto man An old friend Estava ele, tem com eles Hello Sonny Tommy 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 It's been too long Lol I know, I know You're just overwhelmed with emotion Fifteen years Seems like only yesterday I guess that's a perspective, right? Hey, doing time for the family is no piece of cake But the family looks like a piece of cake Look at him Look at him Look Sonny, we were set up The deal was an ambush Harry and Lee are dead You better be kidding me Tommy Tell me you still got the money No Sonny I don't have the money That was my money Tommy My money You better not be screwing me Tommy Because you know I'm not a man to be screwed with Wait Sonny You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back And the drugs And I'm gonna mail you the dick to those responsible Hey, I already know that You're not a fool Tommy but I warn you Neither am I If it was anybody else You'd be dead already But because it's you Because we got history I'm gonna let you have Cabrões You got my word Don't be in touch Foram os gajos Hey lá Tommy Vercetti Calma Tommy Liar's bleep Tá ali Man, isto era o melhor bro, vocês não tem noção Isto nesta altura era o melhor, o melhor que havia O melhor The best of the best Até porque nem havia nenhum jogo com este conceito na altura Tipo, este era o único Nem sei se o primeiro sensor já tinha saído You're simply the best Mas já repararam que tipo, continua tudo praticamente parecido Continua quase tudo igual, man Tipo, as mecânicas do jogo Ya, morres na água, não podias nadar, ya, ya, ya Go get some sleep, he says I have been sitting in this chair All night With the lights off, drinking coffee This is a disaster We are so screwed, man These gorillas, listen to me Are gonna come down here And rip my head off It's ridiculous I did not go to law school for this Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up Sit down Relax I'll tell you what we're gonna do You're gonna find out who took our cocaine And then we'll kill them That's a good idea That's a great idea Let me think, let me think, let me think Oh, there's this retired colonel Colonel Juan Garcia Cortez He's the one that helped me set up this deal Well away from Vice City's established thugs Okay? Now listen He's holding his party out in the bay On his expensive yacht And all of Vice City's big players are gonna be there Okay? I have an invite Of course I have an invite But there's no way that I'm going out there Sticking my head out the door No way, not gonna happen I told you, shut up I'll go myself Whoa, whoa, whoa Hey, I like 1978 too But you know This isn't gonna be a beer and strippers do I mean, no offense But I think that you might turn heads on the runway For the wrong reasons What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here Stop by Raphael's Tell him I sent you He'll make you look respectable Oh, my God Respectable Who is that guy think he is? Now I got to dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt I like this shirt Raphael's close shop Now he's going to fly the capo Look at this shirt Look at this shirt They were absolutely classic Let's go down and start my game up! Que saudades de Vice City, não é? Mal posso esperar para voltarmos a Vice City, meus amigos. Claro. Rafaels. 2002 o jogo. Olha! Está a nível 7, pá. Hummm, bom carro. Uau, vai roubar a moto. Não, meu carro! Certo. Queres-me parto às músicas? Ainda nem lembro-me tanto de andar aqui por estes sítios quando era puto. E aquela ponte que passava Vice City toda. Como é que é a nerf? É o Sony, é? Pronto, lá se foi os copyrights. Olha o coronel. Boa noite! Boa noite! Eu entendo que você está aqui por nome do Sr. Rosenberg. Espero que qualquer problemas recentes não tenha afetado a sua saúde ou o bem-estar mental, Sr. Versetti. Ele tem apenas um pouco de agorafobia. Excelente, excelente. E você? Eu só quero meu merchandising. Ah, é um conjunto de circunstâncias. Para todos os envolvidos. Claro que eu tenho iniciado minhas próprias linhas de inquire. Mas uma questão tão delicada vai levar tempo. Talvez vamos falar mais tarde. No entanto, deixe-me a introdução-te à minha filha. Mr. Edis! Ei, a Mercedes! A Mercedes! Ai meu Deus! Por favor, Daddy. Por favor, me desculpe. Mercedes? Você tenta viver com ela. De qualquer forma, deixe-me mostrar alguns dos nossos mais distinguidos. Esse é o nosso congressman, Alex Schraub, com a estrela de silicone, Candy Sacks. E você conhece minha esposa, Laura? Não? Bem, infelizmente, ela está em Alabama. Esse é Candy. E lá, nós temos a estrela de Mamba da cidade, BJ. Sempre o charmeiro. E aí, eu colocá-lo em uma camada. E aí, eu colocá-lo em uma camada. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. E esse poolside anfibiano é Jez Torrent. O lead singer de Lovefest. O que eu posso dizer? Você sabe como eles jogam ping-pong? Exatamente. Eu não lembro de nada disto. É importante. Eu já não lembro de nada disto. E o chatty trio. E aquele clã de sangue de sangue é o Papa's right-hand gimp, Gonzales. E os outros dois são o pastor Richards. E o pseudo-inteléctual, o film director Steve Scott. Steve Scott. O que acontece quando o gigante de sangue vem e põe as suas dicas? Ha, não. Você nunca viu nada disto antes. Colonel. A sua partida é sempre um triumfo. Ha, 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 ha. Eu posso apenas me desculpar. Oh, de nada amigo. Como nós te encontramos? Nosso negócio é muito tribo. Barbarianos na porta. É hora de revertir um amigo e liquidar um inimigo. Quem é o loudmouth? Ricardo Diaz. Ele é o Sr. Cole. Mercedes! Oh, eu estava apenas levando o meu amigo de volta à cidade. Outra vez, Ricardo. Ricardo, vamos lá. Vamos sair daqui. Na verdade, me levam para a pole position. Ui, pronto. Here we go. Ricardo. Deve haver problema. Mas é no Youtube. Está aqui na Twitch. O que é que eu tive? Pole position club. Você vai trabalhar para o meu pai? Talvez. É tão difícil ter um pai rico e poderoso. Vamos. Vamos. Só queria desligar o raio da rádio. Vale que a Mercedes também não se queixa de nada. Esta moto é horrenda. Não é o carro. Não é o carro. Vejo-te ao redor, handsome. Estou seguro que irá. Pois era, pá. Mas é sempre lixado, pá. O problema dos GTAs é isto. É aí esta musiquinha de passar as missões. É incrível. Esta musiquinha de passar as missões era incrível. O Tommy. Fantástico. Ir àquele forte militar a roubar os militares, malta. Lembra-se. É, dei-me um copcar. Os copcars aqui eram verdes. Para abrir tal. Num helicóptero. E partiste tudo. Lindo. Ah. Bem, espero que vocês tenham um bom tempo. Porque eu vou fora da minha mente com o Worrier. O que você descobriu? Que há mais criminosos nesta cidade do que em prisão. Precisamos de um líder nas ruas. Ok. Deixe-me pensar. Deixe-me pensar. Deixe-me pensar. Ah! Entendi-me. Ok. Há este slimeball. Algumas indústria de música. O nome de Kent Paul. De qualquer forma. Ele tem o seu nariz tão longe da maioria das cidades de Vice City. Por acaso, vou dizer. Esta história começa de forma muito mais atabalhoada que a do San Andreas. Não vou pagar-lhe uma visita. Deixe-a fácil agora. Deixe-me pensar. Kent Paul, já. Mas esta história começa de forma muito mais atabalhoada. Por isso é que eu acho que não prestei tanta atenção à história do Vice City. Eu lembro-me que havia uma que era basicamente vocês tipo... Vocês tinham que espancar um gajo qualquer. O gajo que começava a fugir tinha que ir atrás dele. Para apanhar e espancar o gajo todo. Viva Minha Nossa Senhora O que é que ele disse? Vai City is like Okinawa Eu não sei o que ainda continuo a andar com esta moda Malibu Ai eu lembro-me tão bem de vir aqui bro É capaz, é possível que seja isso Mate Você é Ken Paul? Eu sou amigo de Rosenberg Rosenberg? Ah! Esa ambulância chaser Esse cara poderia defender um homem inocente todo o caminho para a morte Gostou mais uma bebida? Todo mundo é um comediante Escutei-me Estou perdendo 20 chave e muito dinheiro Trude-me, é um jogo de mud O que você sabe disso? É lá Ei, ei, ei O que estava acontecendo foi Há algum chef Come trumpet shifter O que fazia essa cozinha Que fazia essa cozinha de hotel e o que fazia? Ele está olhando muito feliz com ele Há anos de idade Você pode ir e ver ele Por isso, eu irei. E irei ver-te ao redor. Quente pau. Eu já toquei a guild e isso não dava a funcionar para os chicos. Por causa dos servidores. Depois entra no Sanander assim mais para a frente. Por causa também curioso para saber qual é que será a plot do GTA 6 sem ser a cena dos irmãos. Tipo, quem é que serão os personagens? Estão a ver? Qual é que vai ser a história? Geraldo do GTA 6. Agora eu peguei ele novamente, b****. Olá, chef. Ei, o que você está olhando? Você melhor começar a falar. Ei, me faça, cara. Você não pode receber um nome. Dê-me para mim. Mano. IDIOT! Você pode agora receber o nome. Oh, way to go, tough guy! É, Marx, é. Bate-a para um pulpo. Isso deve ser que ele fosse o que é real chatto. Você quer alguma coisa, também? Ei, desculpa. Eu quero o que você quer, irmão. Oh, sim? E o que é isso? Você é verde e meu irmão morto branco, senhora. Infelizmente, você apenas silenciou nosso lead. Acidentes acontecem. Falei. Ei, ei, ué. Não precisa ir ao longo do meu ar. Como eu vejo, nós dois homens em uma cidade estranha. Precisamos nos acompanharmos. Minha trama está bem, irmão. Você certeza? Aqui, faça isso. Segui comigo. Pois, afinal, correu mal. Eu tinha batido nos... E agora, os gás têm kitchen knives. Eu vou filmar em dois segundos. Uma coisa que você tem que perceber sobre essa cidade, você tem que pegar um pouco de fogo. A local gun shop. É um pouco de bloco de longe. Você tem que pegar um pouco de fogo. E eu... 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 Vai ser muito divertido jogar GTA 6 Estava a pensar nisso e vai ser muito fixe Só que o GTA 6 vai ter que ser vicio tipo Pá vamos só jogar GTA 6 durante semanas a fio Sabem? Porque se não tipo vai haver spoiler Tenho a certeza Então porra O gajo veio-me só mostrar isto BG13 Pá vai ter que ser Vamos ter que jogar só o GTA 6 Tipo até o acabar Streets of Rage Ai é qualquer dia não sei quando mas Pá sim mas isso ai tem sempre a chance de o ignorar Mas tipo assim que toda a gente começar a pôr as unhas no GTA esquece Temos mesmo que o jogar até o fim Temos mesmo que jogar aquilo até o final malta Se não No Skull Unbound Sim mas no Skull Unbound não tinha spoilers nenhum É o que eu estou a dizer Temos que jogar GTA porque o pessoal vai andar a dar spoilers da história toda Quase de certeza Eu o Red Dead também O Red Dead também foi uma corrida do caraças na altura Vocês não tem noção Eu quando cheguei Red Dead Use a charge Ellie Forgive me, mas ainda podemos falar sobre isso Hey, Leo, eu acho que temos que comprar ela Para o dia de mergando Eu tenho que lhe ter um ring, man Para set-se a deal, você sabe? Onde você está agora? Você está bem, Leo? Ele parece um pouco diferente Só me diga onde você está Quem é isso? Põe o Leo, mano O Leo já saiu por um tempo Ele me deixou em charge Apenas você, mano Onde está esse lugar? Você não importa se eu fornei isso? Como é isso? Vamos ver quem não salta 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 GTA vai em sítio Vamos ver o chat Eu faço lives de noite Não, isso também não Mas vamos estar a jogar muito GTA, malta Mesmo muito Claramente vamos fazer react e tudo mais É pá, deixa-me ver uma coisa Eu lembro-me que conseguia passar Isto não dá para um gajo mexer no mapa Não dá para marcar nada É que havia aqui uma das pontes que eu conseguia passar Aquilo era a ilha do meio, já Eu lembro-me disso Mas havia uma das pontes que eu conseguia Através de uma merda qualquer Mandava-me de uma ponta para a outra E isso foi porque Era um pouco mais do que um pedaço de carne Para eles E agora Você também pode Para o B.J. Fit For Football Eu vou te levar todos os passos necessários Para ficar fit for football E ficar me para o meio Usando apenas um bagulho de 400 lb Lúxious gem Massive intake de stirruz E uma roupa de oxigênio Você vai ser maravilhoso Quando todos os lb falam E os planos tornam E os planos tornam Um gajo queria passar aqui Isto depois abria-se Mas não era aqui que eu passava Era noutro sitio Depois cair ali morro Eu não queria morrer Era isso Era isso Era isso mesmo Uma moto Era isso E depois Com a moto E depois compravas o barraco Lá E ias para atrasar a ilha Para o sítio maior E eu falo E eu falo Você gostaria de falar? Então eu tenho um trabalho Bem pagado na rádio E começo a fazer meu nome Como um DJ E agora eu não sou um homem Mas nunca me esqueço Eu nunca me esqueço E então Eu sempre me esqueço Eu sempre me esqueço E então Um abraço 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 Mesmo assim isto não tinha um mapa grandinho malta Vamos já dizer Ok estamos nesta Esta é a terceira ponte Ah bom ah ah Por amor a deus mano Nesta altura não tinhas melhor É por isso é que achavas que isto era espetacular Ah este tem uma barreira invisível Ah este tem uma barreira invisível Não não cheguei a jogar agora É que este nem andava para ir a nadar Por isso é que vocês não tinham tipo Neste vocês não ficavam com 5 estrelas Se fossem para outra ilha Podiam andar lá na boa Sem ter porque Sem passar o jogo Não sei se com esta moto dá Acho que tem que ser com uma das outras Mas tem a sensação que uma daquelas motas grandes dá Epá eu lembro-me tão bem disto Acho que era esta a ponte Era aqui mesmo bro Era esta a ponte acho Isto era para a ilha do meio Mas não era aqui Era depois de lá Estão dizendo só da jefardice Era daqui para lá Mas como é que um gás fazia isto mano Eu acho que era daqui para lá Mas não me lembro já como é que fazias À beira do hospital Então não é nesta Não é nesta aqui Qual hospital? Ah será aqui naquela lá em baixo Do meio Se calhar é aí Se calhar é aquela lá de baixo Não é? É capaz de ter aquela lá de baixo Se calhar é aquela lá de baixo Se calhar é aquela lá de baixo Não é? É capaz de ter aquela lá de baixo E já não me lembro de nada disto Eu sei que fazia essa merda quando era puto Mas não me lembro de nada como é que era Que jefardice Tinhas uma rampa E era com E era E depois era a rampa E depois tinhas a mota Pois era man Era isso Era isso mesmo É o que vocês estão a dizer Mas não estou a ver Não estou a ver em que zona do mapa É que isso fazia E não sei se não tinhas que avançar Para a segunda parte Tinhas um avião Barco do lado esquerdo Se já arrumou Mano que é a gana chavardice Vamos só voltar para trás Ah mas eu não vou jogar tudo malta Sou maluco Mas é isso Tu pedias desbloquear Eu lembro-me que tu pedias comprar uma cena Compravás lá um barracão que era bem barato E gravávamos lá do outro lado Que jefardice Que jefardice Acabei de matar uma pessoa Que jefardice velho Que jefardice velho Pronto Pronto Fantástico Isto não dava para sair e tu morrias Pronto já perdemos a arma Rip Fantástico Pronto volta é isso Era quase isso Não era isto Não era isto Não era aqui Era noutro sitio Era noutro sitio que já não me lembro onde Era noutro sitio que já não me lembro Um dos meus gráficos mais bonitos Era isto era muito especial Este jogo era muito especial Pronto meus amigos É isso Ficamos aqui com Vice City Que jogo especial meus amigos Que jogo especial Entretanto Eu acho que eles corrigiram O problema do Red M Sabem Nós estávamos com aquele problema Que o Red M estava todo lixado Lembra? Não sei o que eu já mandava a queixar E tanto estava-me a passar da cabeça Mas eu acho que eles corrigiram isso Eu era para usar o O fixe Diogo Que tu tinhas dado Deixa-me lá ver se eles corrigiram Se calhar não Se calhar não corrigiram Ah já corrigiram Já Já corrigiram Basicamente Eu era para usar aquele fixe Tu deste Diogo De pôr a Canary Version Estás a ver? E por acaso Estava a funcionar Ou seja tipo Pôr a Canary Version Ontem à noite Estava-me a funcionar Hoje Vim aqui ao PC Do escritório Pôr isso E já não E já não Foi preciso Tipo Já entrava sem isso Portanto já dá para jogar Red Dead Eu não vou jogar Red Dead By the way tipo Faltam 20 minutos para eu ir embora Não faz muito sentido Mas Mas sim Mas não é preciso Não é preciso depois de nada Eles já atualizaram isto Ele já O jogo já está a funcionar Não percebo porque é que A música do Coisa do Man Não continua a dar É bem estranho Pronto Pronto Devia estar Curiosamente Já Tenho medo Tenho com esse partido Tenho que ir à cidade depois Tratar disto Mas o Sean está aqui Olha Está aqui Em Kern Lake Eu vim mesmo para aqui E não foi só o RP Eu não disse só que vim Eu tenho mesmo o personagem aqui No barraco Isto era o barraco dos pais do Prata É aqui onde ele está O gajo está aqui no meio Da cena Agora tenho que sair e entrar outra vez O Charles Está em Blackwater Deixa-me lá ver Eu nem sei que PC que tinha na altura Corriu a Vice City Conseguiste, já está a funcionar Já está a dar, Diogo Eles corrigiram o problema Foi mesmo o RedM que corrigiu o problema Devem ter perdido uma data de pessoas No playerbase Ai Ochi Ontem estavas bem E respondeste com uma voz Nascer no Saran Quando? Estava a te ver Estar a jogar Há um Sleeping Dogs Nem joguei isso Nem sei do que estás a falar Charles Thompson Ontem Entrei no Charles Que era para ver se conseguia Fazer-lhe um Outfit novo E não estava lá ninguém A cena estava fechada A loja do costureiro Normalmente eles abrem sempre A partir das setas Acho eu Estava fechada Eu não percebo Porque é que não abrem esta porta Honestamente Porquê que não deixam estas Há algum motivo Para não deixarem estas portas Sempre abertas Há algum motivo Para isto não ficar sempre aberto Para mim não me faz grande sentido Ah hoje eles já estão Já estão as duas douradas Há outra loja Em Blackwater Não mas aí não dá para fazer Aquilo que eu quero fazer Esta aqui é para fazeres os Outfits Tens de ter cor E vais ali Com o cor Estás a ver? Vamos ver se o meu cartaz Não aqui está Está sim senhor Ninguém tirou De Valentine Aposto já não está lá Ora viva o cavalheiro Ora viva o homem O caval está a conseguir Pronto mas Mas de uma outra loja Não dá para fazer isto Só dá naquela ali Por isso é que eu Não tinha muita intenção De sair daqui do Blackwater Ainda me lembro quando isto era a loja do Mor Foi-se A loja do Mor Foi-se Pronto olha Ficamos assim Pronto meus amigos Olhem a gente vai ficar aqui hoje Que eu como vos disse Tinha que acabar mais cedo E portanto ficamos assim Fizemos duas horitas de stream Já foi bom Voltamos amanhã À uma e meia Amanhã fazemos uma stream Um bocadinho maior Amanhã queria jogar o Ghost of Tsushima Não sei se ele já sai à hora De 100 para eu jogar em stream Mas calculo que sim Portanto vamos ver se Se vai dar para jogar Para jogar o Sai às 16 Então é às 16 que a gente vai jogá-lo O Ghost of Tsushima É exatamente às 16 que eu queria jogar Portanto Ah não Malta é assim É o que eu estava a dizer Eu vou ver a casa sem coisa Eu vou tipo na boa só Não vale a pena Não vale a pena Pronto É isso Bem vamos embora Adeus Para o interior Ou querias mesmo ficar em Lisboa Não quero mesmo ficar em Lisboa Não quero viver no interior Já vos tinha dito Não viver no interior Eu tenho casa no interior Portanto Para isso ia viver para a casa que tenho Fá malta A gente vê-se A gente vê-se amanhã Tchau